Olá, o que fazer nessa semana que antecede o exame de ordem? Querem umas dicas? Então vamos lá! Não se sobrecarregue Não se sobrecarregue, essa é a primeira dica Vamos lá! Se você já está estudando há bastante tempo E eu sempre digo que a gente estuda para o exame de ordem Desde o primeiro dia que a gente está na faculdade de Direito Então na última semana não adianta você querer estudar 20 horas por dia Porque você vai se sobrecarregar e não vai adiantar nada A dica é que você estude o suficiente para não cansar a sua cabeça Porque no dia do domingo do exame de ordem, na primeira fase Você terá 80 questões para ler e precisa estar descansado A sua cabeça precisa estar descansada Então não adianta na última semana querer estudar por aquilo que você não estudou durante 5 anos Que não vai resolver Então essa é a dica de número 1 Faça provas anteriores da FGV Dica número 2 Para você conseguir bons resultados no exame de ordem Você precisa entender como é que a FGV coloca à sua disposição as questões E nada melhor para a gente aprender como a FGV monta as questões Se não resolvendo questões da OAB anterior Então você pega provas Tem muitos sites que colocam à sua disposição Várias questões aqui no canal Direito com elas As professoras colocaram também Eu mesma coloquei algumas questões anteriores e comentamos Então esse é o caminho Pegue provas anteriores Treine Leia E sempre faça isso com o seu vadimé com do lado Porque enquanto você está estudando É importante que você confira se suas respostas estão certas ou erradas Está estudando pela internet? Não se boicote Você mesmo é o responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso Então faça as questões sem se boicotar Olhando a resposta primeiro Tente Esta também é uma dica importante Se alimente adequadamente Dica número 3 No dia anterior da prova Você não deve ir para a balada Ficar aí até de madrugada Enchendo a cara Fazendo um monte de coisa A gente disse que não é para ficar estudando muito antes da prova No dia anterior, óbvio Mas também tenha um sábado tranquilo Não coma uma feijoada Algo que vai te dar dor de barriga no dia da prova O que você já pensou? Que situação constrangedora Então cuide da sua alimentação Tome bastante líquido Quer levar alguma coisa Uma água Tudo mais Acredito que isso não vai ser impedido Mas veja Não fique abusando no dia anterior da prova Porque senão Você pode ter um piripaque lá de nervoso E misturar com tudo aquilo que você se alimentou mal E não conseguir terminar a prova em razão disso Então tome cuidado com a sua saúde Principalmente nessa semana que antecede o exame de hoje Mantenha a calma Muita calma nessa hora Agora eu vou dar uma dica Que é uma constatação Minha dica número 4 Eu como professora Ao longo desses 10 anos Já tive contato com muitos alunos Muito dedicados Alunos pouco dedicados Mas tem uma coisa que é bastante curiosa O aluno que é um aluno Que tem uma inteligência emocional Que é mais centrado Que não deixa o nervosismo tomar conta dele Pode ser o aluno que nem é o tecnicamente melhor Mas que porque sabe controlar suas emoções Consegue êxito na primeira fase do exame de ordem Então seja positivo Faça aquilo que você acha que tem que ser feito Não fique na dúvida entre Volto, ponho, apago Coloco de novo aquela alternativa E comece no meu ponto de vista Por aquelas questões que te causam mais conforto Você está lendo lá a prova Fala puxa essa matéria eu tenho mais conforto para responder Porque daí você fica mais confiante Não importa quantas de cada matéria você acerte Importa que você faça 40 pontos Então não interessa se seu colega fez mais do que você Se você fez 40 e ele fez 70 Você também está na segunda fase do exame de ordem Então nessa primeira fase Pense positivo Pense que você estudou Que você está preparado para aquilo E confie naquilo que você está fazendo Porque a confiança é o primeiro passo Para que você tenha sucesso Visite o local de prova com antecedência E a minha quinta dica de hoje Na verdade é uma dica de um lado mais prático Porque veja Vá ver aonde você vai fazer a prova antes Porque às vezes aquela tensão de chegar em cima da hora De chegar atrasado porque não sabe onde é Causa em você um destempero emocional terrível Então se você já sabe o local de prova Veja no mapa Olha aí nos aplicativos de celular Veja quanto tempo demora da sua casa até lá Não saia em cima da hora Se programe com antecedência Porque aí você chega tranquilo Leve a sua caneta azul Ou sua caneta preta Que isso é importante Não fique tentando achar canetas Lá na hora Que isso vai te dar atenção Leve um documento de identificação Porque isso parece bobagem Mas isso causa total desequilíbrio Se não está dentro dos eixos Então fique atento aí no local da prova Para que você tenha aí Tranquilidade no momento de que Recebeu o seu caderno Para responder as questões Confie em si mesmo E o meu recado final hoje É que você Confie em você mesmo Ninguém melhor do que você Para saber se você está preparado ou não Não se compare com os outros Nós somos autossuficientes Se estudamos e estamos preparados A gente dando o nosso melhor Consegue ter bons resultados Eu quando fui prestar o exame de ordem Fui muito confiante Não tinha estudado em cursinho Nada disso Tinha sido uma aluna dedicada na faculdade E com isso tive um bom resultado E passei no primeiro exame de ordem Que eu prestei Então eu acredito que se eu posso Todo mundo pode, não é mesmo? Então confie em você mesmo Acredite no seu estudo Confie em você Porque quem acredita sempre alcança A música já dizia isso, tá bom? Boa sorte para vocês E conte para nós depois Se o Canal Direito com Elas Ajudou você aí nesse êxito Na primeira fase do exame de ordem Obrigada, tchau, tchau Até o nosso próximo encontro Boa sorte! Tchau, tchau, tchau Tchau.